Com o penetrado, olhos esbugalhados, bora Darlan! Solta a feira que é isso! Sensacional! Melhorando a cada remesso, um recorde continental a cada tentativa! É hoje Darlan! Hoje arrebentando, olho nessa marca! Em mais esse recorde, 22 e 53! A última chance! Royal Krauser não pega! Atenção, Brasil pode vibrar você, Darlan! Você é campeão mundial indoor de atletismo! O dia chegou, Darlan! Coração é de alegria, Darlan!